Estão abertas as inscrições para o Programa Avançado de Marketing Digital na Universidade do Minho, em Braga. Esta formação está integrada no Minho Exec, que é um programa orientado para executivos. São 75 horas de formação e que compreende vários módulos com vários formadores. Da minha parte, compete-me a área de Mobile Marketing, Google+, a rede social da Google, e YouTube e Video Marketing, a área de vídeo e a área de promoção de vídeo. Portanto, é um curso muito completo, bastante detalhado e com profissionais de referência que vão ajudar a obter mais resultados no seu negócio e na área do marketing digital aplicado a empresas. Inscreva-se já, as inscrições estão abertas.